A maldição de Vandinha Era uma noite como qualquer outra noite no mundo Eles estavam tranquilamente assistindo Vandinha Até que o Mamute percebeu Que seu amigo tava com medo assistindo Vandinha E pra ele aquilo não fazia sentido Porque Vandinha nem dá medo Ah, Vandinha Não vai me falar que tá com medo de Vandinha Ah não, vou até pausar, parceiro Ô, de Vandinha Mano, eu tenho que tomar susto, parça Parça, Vandinha até criança assiste Você perguntar pra criança Ela sabe todas as falas, ela sabe com medo de Vandinha Não é sexta-feira 13 não, tio É Vandinha Não é medo, mano É que eu vi um relato de uma menina Verdadeira mesmo Que ela conseguiu invocar a Vandinha Assistindo a Vandinha Mas, irmão, você acredita em tudo que você vê na internet? Você tá achando que é real isso? Mas era real, era muito real Ela pegou um tabuleiro e ela conseguiu conversar com o capiroto E invocou, mano, a Vandinha, mano Ah, que medo Que tabuleiro é esse? Qualquer tabuleiro? Dama? Não, não, ele chama Oja Ah, é do filme É, e é verdadeiro isso Te juro, é verdadeiro, é muito verdadeiro Ah, então agora eu quero ver Quero ver Eu tenho tabuleiro hoje É no meu quarto Então vou levar Não, obrigado não, mano Vamos ver, se é real Ah, não, se tá falando aí Não, não, obrigado não Agora eu quero ver Não, você não brincar, isso tá mentindo, então Você acredita tanto, vamos ver Ai, gente Mas eu não quero ver o capirotão andando na minha frente Saindo do teto, do chão Irmão, a Vandinha Chama a Vandinha de Capirota Ela é gente boa, legal, gentil Dá medo Ah, não, vamos terminar de assistir o filme logo Se a... Se a... Se a... Se a Vandinha te pedisse um beijo Você aceitaria? Hum... Então por que essa atriz você tá com medo de ela aparecer aqui? Não, 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 não Não vai aparecer em forma de Vandinha linda, plena Vai aparecer aí que é pirotão, dele saindo, cuspindo sangue Tá aqui o garotão, tá aqui Ah, agora eu quero ver se funcionar, né? Não, 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 não Para, não, é sério Você falou Você é sério Você não fui, eu falei, eu falei? Quem falou? Não, 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 não Ué, ué Quem falou? Não, 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 não Eu falei, quem falou? Ué, você falou Eu não fui, falou Mas quem falou? Não, foi o pai, você falou Eu falei, mas você falou Eu não falei, eu vi outro Queira gente, para com isso Vamos assistir o filme Vamos brincar Bora lá, vamos montar um ritual com velas lá embaixo Que lá é mais o citador Vai, vai Não, olha Não, meu coração tá tremendo, é sério Que isso? Não, me solte, me solte E assim eles foram E o que parecia apenas uma brincadeira Mais tarde se tornaria algo que eles jamais conseguiriam imaginar Que fosse se tornar Ali, todos já sentiam uma vibe que não tava mais com um tom de zoeira Todo mundo começou a se olhar e ficar com medo Porque aquelas velas, aquela chuva e aqueles trovões Não mostravam nada de bom pra eles Nada de bom tinha como vir daquele lugar Gente, é sério, vocês vão fazer isso mesmo, mano? Isso é verdadeiro, vai aparecer a bandinha aqui Oh, relaxa, é parça É sério, tô brincando É um brinquedinho isso aqui, mano Não é brinquedinho, é sério É sério que isso que é falso É uma pressão dando aqui pras paredes, mano Não, não, para com isso Que chato Ai, gente, eu não tava acreditando, não Mas agora já tá um clima estranho Acho que é melhor a gente não fazer isso, não Vai, deixa que tinha uma ação, tia Bora, vamos, vai, 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 tia Vai, para aí, tem que ser É sério, sabe O que você tá mexendo, parça? Isso é muito sério, mano Ô, tio, você que tá mexendo com a minha paciência É, mexer, vai Ela mexeu no seu pé quando você morre à noite Vai, tio A gente tava suado assistindo o bandinha Aí você começou Ai, porque bandinha aparece Eu quero ter sábio Isso aqui é um brinquedinho Eu quero É um brinquedinho E o erro do Mamute foi acreditar fortemente que aquilo era apenas um brinquedinho Mas aquele tabuleiro tá muito, muito, muito longe de ser apenas um brinquedinho Fala pra ele, mãe, que é um brinquedinho, mãe Mas não é Não é, exatamente Mas é só o ponto e tal, gente A minha mãe era a minha próxima, ela tava corajosinha Quer dizer, corajosinha, ela não tava com nada Agora, de repente, tá com medo, velho Eu não, tô te falando Vocês não tão sentindo uma coisa assim Eu tô até me arrepiando É uma coisa estranha, gente Fala a verdade Tipo, é que eu tô muito arrepiado, tio Sempre me com a 50% com vontade de cagar Chega de enrolação Ora, na verdade, vou fazer a primeira pergunta Bandinha, responde pra gente Você tá aqui Sim ou não? Vamos tentar de novo É falso isso aí, pai É o que tu falou Bandinha Você tá aqui Sim ou não? Tabuleiro começou a se mover sozinho Pra palavra sim E eles ficaram desesperados E o mamute não acreditava nem um pouco que era a bandinha que tava fazendo aquele movimento Então depois de duvidar tanto, o mamute decidiu que iria fazer sozinho Só ele ia relar a mão Então se se movesse Não tinha quem culpar Realmente seria a bandinha Silêncio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bandinha Você tá nessa casa aqui Sim ou não? E pro desespero do mamute Eu avisei Eu avisei que ia dar merda Ai, Guilherme Joga isso fora, Guilherme Vamos dormir Eu não quero Acabei disso Eu falei que não era eu, parceiro Agora, parça E aí, quando o mamute falou que queria parar O Vantier explicou que não tinha mais escolha Que ele sabia que não tinha mais como parar Pelos relatos que ele viu, não tinha outra escolha Ele tinha que jogar ou jogar E o que acontece se eu só parar? Parece que tá um porém Mas você quer descobrir? Eu não quero descobrir Vamos lá E tá tudo isso então A gente já começou Já estamos na merda Então vamos pra merda de uma vez Se você parar o relato de quem parou Simplesmente morreu Ela vai atrás E se perniza a vida Até a pessoa desistir da vida dela Eu não sei vocês Eu não sei vocês Mas eu não tô a fim de morrer não Eu também não O que é isso? Uma Vandinha cabeluda Mas acabou Como o mamute percebeu que não tinha outra escolha Ele decidiu seguir em frente E agora é hora de pensar em qual seria A próxima pergunta que a Vandinha teria que responder É... Vandinha Já que você tá aqui Me responde uma coisa Você quer fazer um mal pra gente? E como você já deve imaginar A Vandinha respondeu Sim As portas se trancaram sozinhas Assim que o mamute decidiu que não ia jogar mais Ele não tinha escolha Volta a jogar agora, Guilherme Vai, tá bom Vai, coisa chata, mano Por que eu vou descer isso? Vai, vai, coisa chata Eu vou embora Eu não quero ficar aqui mais Eu não quero ficar Calma Vai... Esse tabuleiro Dá algum sinal Algum sinal no mundo Um sinal Qualquer sinal Bandinha De repente A televisão ligou sozinha Despausando a série Que eles estavam assistindo Aquele era o sinal A série despausou sozinha Não, eu entendi A mamãe O que? 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 Com todo esse desespero O mamute decidiu Que o mais inteligente Era jogar o tabuleiro Ouja No lixo É isso Vamos jogar esse tabuleiro Fora agora Eu não passei Eu não pedecei Então eles ligaram as luzes Apagaram todas as velas E decidiram que tudo aquilo Ia pro lixo Mas o que eles não imaginavam É que não era tão fácil assim Se livrar Da maldição da Bandinha A partir de hoje Aqui em casa Só entra Deus Ela foi Deus Eita chate E eles com plena certeza Seguiram na mesma decisão Jogar fora Então eles foram até na rua Jogaram na lixeira E comemoraram Felizes Pois eles tinham certeza De que tinham finalmente Vencido a maldição Mas não é muito por aí Porque assim que eles entraram Em casa O mamute Olhou pra frente E avistou algo Que ele nem imaginava avistar Gente Gente Ah não O que é aquilo mano As velas E o tabuleiro Que eles tinham acabado De jogar na lixeira Tinham reaparecido Dentro de casa Continua Se inscreva no canal Para não perder A continuação E aí E aí